Oie, oia, maoe, oie, maoe. Luz do sol que clareia a terra, novo dia amanhã festeja, leva toda a tristeza, abençoa toda a natureza. Oie, oia, maoe, 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 maoe. Passar o livre queiro ser, e o meu canto assoprar no vento, com a luz da luz das estrelas, meu amor romper as barreiras. Oie, oia, maoe, 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 maoe.